Então vamos lá, nós temos dois componentes aqui, a grid e um botão, que é um botão de salvar São dois componentes que ainda não tem uma classe de estilização do Bootstrap Como que nós podemos fazer? Não somente do Bootstrap, mas você pode criar aí dentro da sua pasta de templates Um arquivo de estilo também e montar um estilo CSS conforme a sua necessidade Aqui em CSS é onde você vai passar então o nome da classe Se eu quiser utilizar o Bootstrap, o que eu posso fazer é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o Bootstrap Vamos aqui no site dele e vamos pegar um exemplo de botões Vamos aqui em documentação, vem aqui em componentes e vamos aqui em buttons Aí você vai ver aqui que você tem vários tipos, vamos pôr esse verde que é o button sucess Então aqui você vai ter o btn, que é o btn sucess Então eu vou copiar esta classe e vou aplicar este nome de classe aqui no meu CSS Vamos rodar novamente e vamos certificar se ele consegue então receber essa classe do Bootstrap Olha que beleza, como que foi simples Então primeiro eu linkei o Bootstrap para o meu projeto e depois qualquer elemento eu vou conseguir então apresentar ali Agora eu só tinha mostrado o meu botão Vamos colocar aqui a grid, deixa eu dar até um espaçamento aqui com uma quebra de linha que é o BR Para que ele possa reconhecer, então eu coloco a grid e vem aqui também o meu botão Tendo feito isso ele busca do template, certo? Como eu não preciso compilar novamente porque está externo, eu posso atualizar aqui Que aí ele renderiza somente o meu template, beleza? Então aqui nós temos a nossa grid sendo exibida, está esquisita porque não tem conteúdo e também não tem formatação E aqui vem o texto dela conforme o que foi aplicado aqui abaixo Então vamos fazer o seguinte, deixa eu verificar uma outra condição aqui no projeto O nome dela foi grid, beleza É interessante que você não mantenha as opções de renderização dela, tá? Então aqui você vai ter por exemplo aqui opções de borda Você vai ter aqui algumas opções de cores desta grid Você vai ter aqui ó, Cell Render Options Que são renderização da cela Então eu posso tirar o alinhamento, tirar a cor, tirar o espaçamento, tirar o estilo Tira tudo, a mesma coisa aqui embaixo Você vai ter agora a renderização da própria grid em si Que é o Style Render Options Eu vou tirar tudo, vou deixar só a profundidade, tá? Que é o Z Index aqui, ó Beleza Poderia tirar todas as informações Agora, se eu tirei, eu tenho que passar uma classe para ela Então ela vai ter também aqui a propriedade CSS Aí você vem aqui no Bootstrap Deixa eu ver aqui em tabelas Vamos ver aqui se eu não me engano Vai estar em forms não, naves também não Layout ou conteúdo Eu não me lembro de cabeça qual era, não é? Conteúdo, tá? Content Tables Aí você vai ter as classes, ó Você pode utilizar somente o ponto Table Que é o simples Que é uma tabela simples Tem o Stripped Que é o que ele vem com... Eu gosto de usar ele É o que ele vem com zebrado É esse aqui, ó Vamos pegar ele Table Stripped Não precisa do ponto, ok? Você vai colocar somente a informação dele aqui mesmo Deixa eu ver se deu certo CSS Deu não Tem que pressionar Enter aqui para ele confirmar Aí Vamos rodar novamente E certificar, então, se está tudo ok Não fechei aqui ele Deixa eu fechar E executar novamente Vamos analisar, né? Se ele vai... Ah, não vai dar para ver zebrado também? Porque eu não tenho linhas no meu Data Grid Então, se eu não tenho linhas, ó Praticamente ele não vai conseguir exibir Nenhuma informação Então, eu vou colocar as linhas primeiro aqui nele Deixa eu ver se ele está com parâmetro Text Porque está mostrando escrito ali Grid Ou Caption, né? É porque está com Caption Aí ele mantém esse texto aqui, né? Dela Por que ele não está alimentando nada? Porque eu não coloquei nenhuma fonte de dados para ele Então, ele espera que eu tenha Essa fonte de dados Para poder alimentar as informações Que serão listadas dentro da minha tabela E aqui eu não tenho nenhuma fonte de dados Que receba, né? Esse recurso Então, eu vou criar na próxima aula Para que ele possa, então, listar alguns conteúdos E a partir daí nós vamos ver, então Como que fica, né? Esta... Esta apresentação do estilo dele Aqui dentro do Bootstrap